Meus pais me levavam sempre na Dona Corina para benzer. Ela viveu praticamente cem anos na cidade de Recreio. Abençam minhas bencedeiras, que curaram todos meus cobreios. Também meus quebrantes, pinhala caída. Abençam minhas bencedeiras, que curaram todos meus cobreios. Também meus quebrantes, pinhala caída. Cada reza um mistério. Um mistério, uma certeza. Quem não acredita nelas, deveria acreditar. Abençam minhas bencedeiras. Cada reza um mistério. Que curaram todos meus cobreios. Também meus quebrantes, pinhala caída. Abençam minhas bencedeiras. Que curaram todos meus cobreios. Também meus quebrantes, pinhala caída. São mulheres quebrantes, pinhala caída. São mulheres quebrantes, pinhala caída. São mulheres quebrantes, pinhala caída. Com poder de curar. Com poder de curar. pinhala caída. Abençam minhas bencedeiras. Abençam minhas bencedeiras. Abençam minhas bencedeiras. Que curaram todos meus cobreios. Também meus quebrantes, pinhala caída. Também meus quebrantes, pinhala caída. Pezedeiras de recreio. Façam uma pagelança. E não deixem minha terra. No quebrante, mal olhado, Pezedeiras de recreio. Façam uma pagelança. E não deixem minha terra. No quebrante, mal olhado. Para a saudosa Dona Corina e para todas as benzezeiras Dona Corina, minha mãe, benzeira Reze por mim com folhas de laranjeira Filho, Deus te criou, te regenerou Do mal olhado a virgem te curou Filho, Deus te gerou, te regenerou Do mal olhado a virgem te curou Te curou, te curou Dona Corina, minha mãe, benzeira Do mal olhado a virgem te curou Do mal olhado a virgem te curou Do mal olhado a virgem te curou